Tô com mais de 7 mil reais pra abrir caixas de skins de CSGO, mas hoje eu decidi que eu vou tentar as batalhas de caixas. Só caixas caras eu quero abrir, e eu já achei aqui alguns concorrentes querendo disputar, olha só essa batalha, vamos entrar já. Porque essa é a modalidade mais insana aqui do Keydrop, porque basicamente a gente vai abrir aqui ó, 6 caixas, cada um de nós tá? Eu tô disputando contra esse carinha aqui, e todas as skins vão ir pra aquele que receber mais itens caros mano. Então, tipo assim, só tem um vencedor, não tem nem como empatar, eu acho. Não sei que todas as skins sejam dropadas iguais, mas é muito difícil isso acontecer. E aí, quem conseguir mais skins ganha, e mano, essa caca que eu acabei de dropar foi muito boa, eu dropei ela de novo velho, top demais, tamo na frente. Com 147 dólares em skins, e ele só com 104, beleza, a opinião no ar, melhor do que skin que ele pegou, eu acho que aqui tá garantido. A não ser que ele pegou uma coisa muito boa, nossa, passou uma carambitilória ali. Olha essa caca que eu peguei, filme de acirmado, pô. Essas batalhas aqui são muito divertidas. Mais uma AK, Neon Rider, levei tudo pra casa, 490 dólares. Sendo que eu participei da batalha por 175. Mara, eu comecei muito bem. Deixa eu colar aqui no meu inventário aqui do Keydrop, eu já vou vender todas essas skins só pra ver quanto de grana eu tenho no total. Tô agora com 1.767 dólares. Eu sempre quis me dar bem nessas batalhas aqui, principalmente quando são batalhas mais caras. Também tem batalhas grátis que dá pra vocês participarem. O link pra vir no site tá na descrição, tá, galera? E olha só quem que criou de novo a mesma batalha. Será que ele tá pronto pra tomar um espanco de novo? Mano, essa caixinha que ele colocou, ela é bem legal, tem uns itens bem maneiros. Vamos lá, primeira skin. AK Empress, um pouco pior do que a Alp Hyperbush que ele pegou. Segunda caixa. Essa AK Wasteland pelo menos tá custando um pouco mais do que a AK Empress que ele dropou, que veio o Battles Cards. Outra Wasteland, beleza. Estamos chegando já na frente dele por uma vantagem legal, 4 dólares, né? Agora eu acho que ele vai empatar de novo. Não, na verdade ele passou. Veio o Minimalware AK dele. Vamos, nas caixas finais tudo vai ser decidido. Putz, ele pegou a AK Neon Rider, que é muito top. Vamos pegar uma faca na última caixa, bora. Chama. Ah, passou do lado da faca. Mas deu uma Alp Top. Pena que a diferença foi 2 dólares pra ele, caraca. Eu vou fazer um chamarisco aqui pra ele, quer ver? Ele gosta dessa caixa feng aqui. Mas além dessa daqui, eu vou colocar mais uma. Eu vou colocar uma caixa um pouquinho mais premium no final. Vamos ver se ele vai entrar, bora. Acho que ele apavorou, mano. Ele criou uma batalha só com 3 caixas. Eu vou entrar mesmo assim? O meu objetivo é ripar esse cara agora, mano. Na moral, velho, vamos lá. 3 dessas caixinhas feng aí que ele gosta de abrir. Beleza, começamos bem, mano. Já demos um espanco na cara dele na primeira caixa. Segunda caixa tá na tela. Vamos nessa. Faca. Demos um espanco na cara dele de novo. Não, não demos, não. Ah, eu achei que a minha tava com um float bom, mano. Tava Beryl's Card, como assim? Wasteland Rebel. Ah, ele pegou uma M4 Minimal Air. Perdi. Ó, alguém entrou aqui na minha batalha lá que eu coloquei uma caixa um pouco mais premium na última, velho. Putz, comecei mal, mano. Comecei mal. Mas tá pop, ó, velho. Pop, ó. Essa caixa é feia, ela é divertida pra batalhas. Vamos lá. Segunda caixa. Agora eu me ferrei, mano. Por pouco. 10 dólares na frente, só que ele tá. A última caixa vai decidir tudo. Nossa, mano. Ele tá ganhando por pouco, mas mesmo que ele ganhe por um centavo, ele leva tudo, tá ligado? Vamos ver. Tá bom. Não, White Fire, mano. White Fire é boa, velho. Essa caixa aqui pode vir em faca. Ah, eu peguei uma luva e ele pegou uma faca. Putz. Alguém entrou na minha batalha de 6 caixas feng. Vamos ver se a gente consegue vencer pra recuperar, né, mano? Eu só perdi, velho. Eu ganhei a primeira e depois eu perdi várias. Boa, essa casinha Neon Revolution é muito top. Bora, vamos dois trocar uma faca, sei lá, velho. Eu tô na frente por 20 dólares. Tá praticamente ganho já. Ó, beleza, beleza. Essa diga aí dele não vale nada. Se vierem skins iguais, eu levo tudo pra casa. Caraca, achei que ia dar uma faca, mano. Levei tudo, boa. Eu vou colocar 10 caixas dessa numa batalha. Não quero nem saber, mano. Vamos lá, mano. 10 caixas feng. Começando bem com a casinha Neon Rider. E agora, uma K Empress. Mas a Alp dele vale mais. M4 Zinha. Nossa, float alto. Ele tá na frente por um pouco, mano. Putz. A casinha dele é muito boa que ele dropou agora. Vai. M4. Não acredito que eu vou perder essa batalha de 10 caixas. Vamos, fi. Não, mano. Não. Só se eu dropasse uma faca agora pra ganhar, eu acho. Vai. Nada de faca. Pode ser. Pode ser possível. Perdi. Aff. Caraca, perdi feio. Eu vou fazer uma batalha aqui de caixas premium. Vou colocar essa caixa serpent aqui umas 6 vezes. E vou tentar pegar a skin boa, mano. Vou jogar com o próprio bot. Não vou nem esperar ninguém, não. Pronto. Puxei um bot aqui do que drop pra jogar. E vamos, velho. 6 caixas serpent. Só skin sana dentro dessa caixa, mano. É cara a caixa. Nen Rider do meu lado. Perdi. Vamos lá. Vem faca. Putz, peguei uma casinha feinha, mano. Vamos embora. Vai. Alp contra a faca dele, velho. Como assim? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. M4 dos dois lados. Nossa, essa M4 aí quebrou a gente. Agora tinha que dropar a faca, velho. Faca. Boa. Nossa, a Navadia. A Navadia não, cara. Me dá uma faca mais forte. É a última caixa. Lightning Strike. 555 dólares. Como assim, velho? O que é isso? Ó o cara lá. O cara lá. O cara lá. O cara que... Ele tá me ganhando, mano. Ele tá ganhando de mim, velho. Eu ganhei dele na primeira vez que eu abri essas caixas feng. Agora ele ganhou umas duas vezes de mim. Tá na hora da gente dar o troco. Começou tudo igual. Na verdade, a minha tem o float mais baixo. Então já tô ganhando desse espertinho aí, desse safado. Ó. Beleza. Tamo na frente. Agora é a hora que ele já se desespera. Ele já sabe que ele já perdeu, já. Beleza, beleza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Será que alguém vai pegar a faca? Tô garantindo já a vitória, velho. Vamos ver se vai dar bastante lucro. Tinha que vir skins caras. Mas tá vendo? Só skin meio barata. Vamos ver agora nesse último round. O importante é que eu repeie ele se eu levei isso daqui. Ganhei. Boa, mano. Beleza. Repeie ele. Eu pensei numa outra batalha, mas ia ser doideira. Essa caixa da Serpent deu muito bom. Eu acho que eu vou colocar oito vezes essa caixa. E o cara entrou, mano. O cara já entrou aqui já, velho. Eu precisei nem chamar a ajuda do bot oito vezes a caixa Serpent. Você tá doido. Bora, velho. Começou a ter igual. Vamos lá. Segunda caixa. Igual de novo. Opa, igual não. A minha veio Factor New. Já tô com 100 dólares. Mano, o Float importa. Beleza. Faquinha. Já tá na cara, já. Tá na cara. Tamo na frente. Beleza. A Alpro Adfire dele vale uma nota, mano. Mas a minha M4 não vale pouco, não. Tá tudo certo. A gente gastou 438 dólares só com a nossa entrada, mano. Meu Deus, ele pegou uma faca. Faltam três caixas, velho. Nossa, cê é louco. Cê é louco. M4 de um lado a cada o outro. Duas skins com o mesmo valor praticamente. Tudo vai ser decidido se ele conseguir alguma coisa nas últimas caixas ali. Boa. Beleza. Essa é a minha M4 é muito boa. Eu não consegui ficar na frente. Última caixa. Bora. E? Deu nóis, galera. Deu nóis, galera. 769 dólares. E o cara que eu ia tentar ripar foi contra o cara que eu acabei de ripar, velho. Eu ia entrar nessa batalha. Mas, galera, eu vou aproveitar essa batalha de fundo aqui pra ir me despedindo. Porque, mano, eu quero fazer mais vídeos de caixas. Mas eu acabo me empolgando. Esse jogo ficou muito longo. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Abrindo caixas de skins CS. Deixa aí no comentário o que você quer que eu faça. Me dá ideia de vídeo, tá? Se eu faço mais batalhas ou se eu abro caixas e depois tento upgrade. De qualquer forma, eu vou deixar o link do que dropa aí na descrição. Se vocês passarem aqui e forem depositar, não esquece de usar o código LUBIN pra você garantir aquele bônus no depósito. E, ó, os caras não droparam nada demais. Essa aqui é a última skin. Eu ia entrar do lado desse cara. Eu ia acabar levando tudo. Mas ele foi mais rápido que eu. O importante é que eu ganhei muito. Então a gente se vê no próximo vídeo pra tentar ganhar mais skins CSGO. Vamos juntos. Um abraço. Falou.